Neste momento, nós vamos trabalhar, sim, para a melhoria do ensino médio. E a primeira tarefa é melhorar a condição dos professores. Meritocracia para valorizá-los e remunerá-los mais adequadamente. Vamos também apostar e apoiar a escola de educação integral. E vamos também digitalizar as escolas. É importante que possamos oferecer um ensino digital às crianças e aos adolescentes. Obviamente, preparando professoras e professoras para o mundo digital. Este é o mundo que as crianças querem. As crianças e adolescentes não querem mais aprender com giz e quadro negro. Querem aprender com tecnologia, com escolas modernas, com professores preparados, bem remunerados, escolas em ordem e, obviamente, com toda a tecnologia disponível. E é assim que nós vamos conduzir os programas de ensino. Vale mencionar também o ensino técnico, as ETECs e as FATECs, que continuarão a se expandir no estado de São Paulo com ensino gratuito de qualidade e oferecendo a oportunidade do emprego. Praticamente, todos os alunos das ETECs e das FATECs no seu último ano têm a oportunidade do emprego. Pelo preparo que recebe, inclusive, um preparo gratuito de altíssimo nível e que os permite ser inseridos no mercado de trabalho. Educação, no meu governo, será uma prioridade. Uma prioridade de qualidade e volta a repetir. Apoiando professores e gestores da rede pública de ensino no estado de São Paulo.